Bate a saudade, meu bem, de dançar de novo aquela canção Olha, aperte o passo, meu bem, de longe te vejo andar De longe tão devagar Vem te sair sem embaraçar, me levar Quero sair sem te apressar, sossegar, me acolher Só que você começa a dançar Hoje bateu a saudade, meu bem, de dançar de novo Como aquela canção Olha, aperte o passo, meu bem, de longe te vejo andar De longe tão devagar Vem te sair sem embaraçar, me levar Vem te sair sem te apressar, sossegar, me acolher Só que você começa a dançar Vem te sair sem te apressar, sossegar, me acolher Vem te sair sem te apressar, sossegar Vem te sair sem te apressar, sossegar Vem te sair sem te apressar, sossegar Vem te sair sem embaraçar, me levar Vem te sair sem embaraçar, sossegar, me acolher Vem te sair sem embaraçar, sossegar, me acolher Vem te sair sem embaraçar, me levar Vem te sair sem embaraçar, sossegar, me acolher Vem te sair sem embaraçar, me levar Vem te sair sem embaraçar, me levar